Olá, boa noite, muito boa noite meus amigos, minhas amigas Eu estou aqui nesta live especial, fazia muito tempo que eu não fazia live direto no Facebook muito tempo, acho que a última vez que eu fiz foi quando, do processo de impeachment da Dilma, aliás eu estou aqui porque nós vivemos hoje um momento muito especial quando o STF faz seu julgamento pelo plenário e por 8 votos a 3 ele diz de forma clara que o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem que ser anulado e ele sinaliza um caminho de esperança para o povo brasileiro e aí eu quero cumprimentar minha amiga Su, está aqui com a gente Su Rosales, o Jefferson Costa, Maria Regina, Regininha, a vereadora, a vereadora Denise também está com a gente quero agradecer a audiência de todas e de todos aqui para lembrar um pouco, eu acho que nós devemos lembrar um pouco o que acontece neste país a partir de 2014 o que nós estamos vivendo neste país a partir de 2015, 2016 é preciso lembrar aqui que a partir da vitória da presidenta Dilma a presidenta Dilma que aliás ontem foi inocentada pelo Tribunal de Contas mais uma decisão favorável, a gente esquece às vezes da presidenta Dilma mas nós temos o dever de voltar aqui sempre a falar mais uma vez também, além do presidente Lula que eu vou comentar hoje aqui quero comentar nesta live a presidenta Dilma ontem foi inocentada pela questão de Passadena além de ter sido inocentada em relação às pedaladas e eu queria estar voltando aqui, antes de falar um pouco do Lula deste verdadeiro calvário que foi a vida do Lula nesses últimos anos eu digo para alguns companheiros de partido nós estamos vendo a história ao vivo e a cores e nós estamos assistindo talvez o ser político mais importante da história contemporânea do nosso país que chama-se Luiz Inácio Lula da Silva um filho do Brasil um homem que se negou a destino traçado para os retirantes do Nordeste que era a fome, a pobreza, a morte ele negou isso tudo venceu, venceu isso tudo organizou o maior partido político de esquerda e dos trabalhadores que é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e fez nesse país durante oito anos o governo que mais capitaneou ações para o povo ele não só matou a fome de milhões e milhões de brasileiros mas ele levou a possibilidade de universidade para o filho da empregada doméstica para o filho do pedreiro para o filho do pobre ele deu a possibilidade de ter a sua residência com Minha Casa Minha Vida ele fez a farmácia popular ele construiu UPAs por todo o país e nós sabemos o que foi o governo Lula neste país mas foi exatamente por isso pela experiência que nós tivemos no governo Lula e pelas experiências que nós tivemos o avanço com a presidenta Dilma que aquilo que o G7 Souza chama de a elite do atraso não perdoou e a gente pode lembrar que no episódio da eleição da Dilma da reeleição da Dilma nós tínhamos presente de que o Lula poderia ser candidato naquele momento o Lula disse não, essa é a reeleição da Dilma e aquela reeleição foi uma eleição muito disputada em que a direita concorreu com uma figura chamada Aécio Neves esse era o candidato da direita e a direita perdeu e talvez naquela eleição eu estou aqui querendo mandar um abraço para Regina Dias para ir a si naquela eleição talvez as elites do atraso as elites deste país disseram não, chega chega nessa turma do PT e a partir da reeleição da Dilma eles montaram um plano e aí quando nós falamos da Lava Jato parte da Lava Jato se destinou a este plano a outra parte foi construída deste acordo que todos nós lembramos entre o Aécio Neves que perdeu para a Dilma o Eduardo Cunha o MBL o Bolsonaro essas forças de direita todas se uniram e junto com a articulação da Lava Jato da Rede Globo a partir dali eles traçaram um plano destruir o PT eu estou falando de 2016 eu vou chegar na história do presidente Lula o que eles fizeram? construíram lá o impeachment da Dilma tira a Dilma lembra da história? primeiro a gente tira a Dilma depois a gente vê o que a gente vai fazer tiraram a Dilma colocaram o golpista do Temer aliás se tem um erro que nós temos que reconhecer aqui minha querida professora Denise Rodrigues professora e vereadora Denise já no seu terceiro mandato Denise se tem um erro que nós temos que reconhecer foi a aliança com o PMDB com o Ked mais atrasado na política com o Michel Temer com Eliseu Padilha com esta turma que acabou então dando golpe na Dilma e com esta turma aí Cunha Aécio Bolsonaro MBL esta turma toda unida aí acabou tomando o poder tirando Dilma injustamente também aqui é importante dizer que Dilma foi sofreu impeachment pela sua condição de fragilidade de mulher é preciso dizer isso também a perseguição a história de debochar se criou uma ideia de que a Dilma é incompetente isso tudo dentro de uma estratégia a estratégia era destruir o PT e a Dilma foi retirada pois bem nós vamos para 2018 para a eleição de 2018 eu vi bem essa eleição muitos que estão aqui viveram também e na eleição de 2018 todas as pesquisas diziam lá em 2018 de que o presidente Lula seria eleito presidente da república e aí vem uma construção para que Lula não fosse candidato como é que faz isso? o ministério público do Dallagnol o famoso Dallagnol o Dedê junto com o Sérgio Moro que passou a ser uma estrela nacional se articula com a Globo se articula com os veículos de comunicação e aí traça uma estratégia para condenar Lula hoje se sabe através dos áudios da Vaza Jato que nem o Dallagnol acreditava nisso dizia chegou a dizer para o Moro mas é muito fraca essas denúncias não tem prova e o Moro dizia toca, toca nós temos que tirar o Lula e isso ficou claro tanto é que eles comemoravam quando prenderam o Lula comemoravam quando não deixaram o Lula quando o Lula repassou para o Haddad a tarefa de representar não deixaram o Lula dar uma entrevista eles comemoravam isso o Lula não deu uma entrevista e esta elite submeteu Lula a mais de 500 dias de prisão imagina quem está nos assistindo aqui o cara agradecer a audiência de todos aqui imagina o sofrimento de um cidadão mais de 500 dias preso preso por ser a maior liderança política de esquerda representante dos trabalhadores perdeu a vida da sua esposa sua companheira viu a questão do seu neto viu o seu irmão perder a vida também sofreu não teve o direito de ir no enterro do seu irmão chegou ao absurdo eu queria chamar a atenção disso chegou ao absurdo de determinarem que se o Lula quisesse ver o seu irmão eles colocariam o Lula numa sala e levariam o caixão do irmão não era o o irmão que ia ver o morto era o morto que ia ver o irmão chegaram a este absurdo e isso tudo se desenrolou de uma tal maneira que levou a eleger Jair Bolsonaro e levou o Brasil ao maior buraco político econômico social isso tudo fruto do antipetismo do projeto que foi traçado para destruir o PT para destruir o Lula para destruir a vida do Lula e aqui eu quero abrir um parênteses em relação ao Lula e também em relação a Dilma como é que aguentam cá pra nós nós estamos aqui nessa live mais de 23 pessoas aqui interagindo com a gente quero agradecer a Alessandra Gomes a Anete Chaves a minha querida Darlene beijo no teu coração Darlene a Fátima Michele Saraiva Maria de Lourdes da Fonseca Lourdes como é que aguenta a Maria de Lourdes como é que a Dilma aguentou isso tudo e como é que o Lula aguentou isso tudo forças para aguentar tudo isso bom e aí o Brasil é metido num buraco que chama-se Jair Bolsonaro um buraco que não só nos leva a uma crise econômica que nós estamos vivendo aqui o desemprego que saltou de 7, 8 milhões para 14 milhões de pessoas desempregadas são mais de 24 milhões de pessoas que ingressos que tinham a possibilidade de estar na classe média classe média ingressos que estão desceram estão na linha da pobreza são mais de 30 milhões de pessoas que não conseguem fazer 3 refeições por dia que é o mínimo que a Unesco lá determina para a sobrevivência humana um país que desde 2020 sofre com uma pandemia e nós estamos colecionando o segundo maior número de mortes desse país porque não temos um presidente capaz de coordenar uma ação entre governadores ministros para combater a pandemia estamos vivendo neste momento uma verdadeira desgraça humanitária não é à toa que no parlamento francês debochavam do Brasil assim como debocham do Brasil lá fora porque nós temos uns lunáticos pessoas inclusive que acreditam na terra plana que nos colocaram nesse buraco que colocaram pois bem quando nós nos olhávamos por lados e dizia o que nós vamos fazer a partir de agora surge a primeira decisão do Fachin já quase um mês atrás declarando incompetente o juízo de Curitiba gente o que o Fachin fez lá atrás era para proteger o Moro porque ele sentiu que com a Vaza Jato com o fato de que ficou escancarado que o Moro fez isso por decisão política Moro fez política tanto é que virou ministro ele tirou o Lula da jogada e ganhou como prêmio o ministério do Bolsonaro isso é algo inadmissível os próprios procuradores da Lava Jato procuradores federais muitos deles alguns fizeram um trabalho sério de combate à corrupção e eles mesmos não acreditam que o Moro vai assumir um cargo político ali caiu o castelo de cartas aí caiu a moral do senhor Sérgio Moro pois bem diante disso tudo meu querido Ricardo de Biasi Amaral e também a minha querida Janete diante deste contexto todo o primeira decisão do Fachin determinou o reconhecimento da incompetência do foro de julgamento que era algo absolutamente claro não havia nada nada que ligasse as questões mesmo que supostamente fosse de corrupção na Petrobras com Curitiba na verdade foi se criou uma excrescência jurídica que foi uma jurisdição nacional a partir da da República de Curitiba o Fachin fez isso e logo em seguida o Gilmar na turma anulou bem verdade anulou a condenação do triplex e hoje ontem foi julgado o recurso contra a decisão do Fachin para ir a plenário a Procuradoria da República fez o recurso e hoje a decisão por 8 a 3 determina a incompetência por que é importante determinar a incompetência porque a incompetência ela atinge os dois processos o CITI Atibaia e o triplex e o triplex foi anulado na verdade não existe mais por decisão da segunda turma por maioria o processo do triplex foi anulado e o CITI Atibaia os autos a partir da decisão de hoje teria que ser remetidos para juízo competente que seria Brasília o juiz de Brasília receberia os autos estou falando em tese e iniciaria o processo mas questões à parte o que importa neste momento é que o presidente Lula depois de 500 dias de prisão depois de sofrer a morte de parentes sofrer na carne e aqui eu quero dizer o Lula quando esteve na região sul em 2018 eu junto com o Alexandre o prefeito Alexandre o Henrique Fontana mais um conjunto de companheiros acompanhamos o trajeto dele aqui na região sul e ele dizia nós fomos a livramento fomos a livramento Bagé e Santana Livramento e ele dizia eu posso ir embora daqui do Brasil agora mas eu não vou ir eu não vou ir e se eles me condenarem eu não vou fugir eu vou cumprir porque eu não sou culpado ele sempre disse isso eu não sou culpado eu lembro dele dizer isso aqui no grande ato que nós tivemos em 2017 talvez o maior ato político da história dessa cidade um comício com o presidente Lula em frente à prefeitura ali ele dizia eu não vou deixar de enfrentar os meus algozes vou olhar nos olhos dele e vou enfrentar ele o Sérgio Moro na audiência e vou enfrentar a condenação e ele dizia ali minha querida Michele Saraiva ele dizia olha eu posso inclusive fugir embora daqui seria recebido em diversos países do mundo porque ele é uma personalidade mundial mas ele disse não eu vou enfrentar e aí vem essa primeira decisão do Fachin decisão confirmada hoje e hoje Lula ele é na verdade o principal concorrente a presidência da república não é à toa que a pesquisa recentemente projetando um segundo turno entre Lula e Bolsonaro dá lá 50% para Lula e 30% e poucos para Bolsonaro isso é muito evidente porque o brasileiro caiu em si nós estamos com aquele efeito o efeito pós o efeito ressaca ressaca de bolsonarismo ressaca de esta política da morte ressaca desta situação que nos coloca no buraco quem é que aguenta mais o Bolsonaro ninguém aguenta mais o Bolsonaro não é à toa que houve diversas reversões de pessoas atores globais atrizes enfim que votaram lá fizeram Bolsonaro muitos já reverteram isso porque caíram na real e viram que esse sentimento de ódio e aí eu quero depois já encaminhar esta live para dizer isso eu acho que marcar a ideia era marcar falar com vocês através da minha página marcar este momento que é importante mas para mim a gente tem algumas tarefas enquanto seres humanos que estamos projetando um mundo melhor um Brasil melhor e aí quero falar um pouco sobre isso e começa a falar um pouco sobre esse sentimento de ódio que se gerou se nós formos olhar aqui nas redes sociais hoje o que impera é os famosos haters é o sentimento de ódio dizendo que todo mundo é corrupto que todo mundo é ladrão não há mais respeito isso foi uma estratégia é importante que a gente diga isso isso faz parte da estratégia que junto com a Lava Jato junto com MBL junto com a Globo com diversas essa foi uma estratégia utilizada para levar Bolsonaro ao poder para criar o chamado antipetismo que nós temos uma tarefa fundamental a partir de agora construir e desmontar este antipetismo na medida na medida em que as pessoas precisam fazer a comparação qual é a comparação que tem que fazer eu vivi no tempo do Lula eu vivi no tempo da Dilma e vivi muito melhor e era muito mais feliz e vivo vivi com o Temer vivi com o Bolsonaro e vi o caos que é e portanto nós temos que dissipar o sentimento do antipetismo projetando a esperança o retorno da dignidade o retorno daquilo que nós construímos de um projeto popular de um projeto em que as pessoas eram o centro o centro da política outro dia o Eduardo Moreira disse algo muito legal que é verdade a gente não vê na boca dos políticos hoje do Bolsa tu não vê povo tu não vê pessoas tu não vê preocupação com os que menos tem tu não vê essas expressões povo popular né pessoas que precisam ações concretas de integração tu não vê isso nos discursos do bolsonarismo mas pra mim uma das principais eu quero encaminhar isso aqui pra concluir quero agradecer a audiência as mensagens minha querida Darlene lembra da campanha do PT Solidário que começa amanhã é verdade o PT Solidário o PT que está fazendo uma campanha inclusive que é uma campanha pra arrecadar gêneros alimentícios pra combater a fome pra procurar fazer remediar um pouco da dor do sofrimento que o povo está fazendo essa é uma campanha que o partido está fazendo a Darlene lembrou bem a Adriana minha querida Dena Carvalho coordena também este processo eu queria convidar todos e todas que participassem depois podem interagir aqui comigo nas redes que a gente pode estar divulgando como é que nós vamos fazer essa arrecadação mas eu falava da necessidade de quebrarmos esta questão do ódio contra o PT e aí é preciso dizer isso o ódio contra o PT nos levou ao fundo do poço nos levou a Jair Bolsonaro nos levou infelizmente a uma situação de morticínio a uma situação de catástrofe humanitária esta situação precisa ser vista pelas pessoas e aí a comparação e aí a necessidade que nós temos eu quero dizer isso todos que estão aqui nesta live nós temos de daqui para os próximos períodos trabalhar com a questão da responsabilidade solidária da inclusão social da capacidade de dialogar nós precisamos recuperar a capacidade de dialogar dialogar com os outros dialogar com o pensamento contrário de ter a humildade para reconhecer de que tivemos efetivamente tivemos erros e temos que reconhecer os erros que tivemos mas também ter a capacidade de afirmar aquilo de bom que nós fizemos neste processo e é fundamental que as pessoas lembrem e aí quando tu aquece as pessoas tu fala tu fala da farmácia popular tu fala da expansão da universidade tu fala por exemplo da experiência que nós tínhamos aqui em Rio Grande do Polo Naval cá para nós pega aí 60 anos de história da cidade do Rio Grande e não vem o pessoal lá da prefeitura me dizer que que eles têm alguma alguma noção disso pega 60 anos da história do Rio Grande o melhor período para a cidade do Rio Grande foi quando o PT esteve no governo federal isso é inegável para todos os setores todo mundo ganhou dinheiro mercado imobiliário ganhou dinheiro setor de serviços ganhou dinheiro as lojas ganham dinheiro o comércio ganhou dinheiro todo mundo ganhou dinheiro o dinheiro circulou havia emprego as pessoas colocavam um aviso de emprego não tinha pessoas para preencher esse foi um projeto do PT as pessoas precisam não lembrar disso mas eu quero primeiro reafirmar isso nós precisamos fazer um debate com todos e todas com a capacidade e com a paciência e aí eu quero dizer não me venha dizer não tenho paciência para discutir com o Bolsonaro olha o Lula teve paciência de aturar uma prisão de mais de 500 dias então tu não vem me dizer que tu não tem paciência para conversar com as pessoas claro que tem alguns que não dá tem alguns que tem que bloquear porque não não tem diálogo mas tu tem a capacidade de fazer esse enfrentamento esta é a primeira tarefa a partir de agora nós temos esta tarefa conversar lembrar dos projetos fazer as pessoas despertar desse terrível pesadelo que nós estamos vivendo a segunda tarefa é uma tarefa não cabe só a nós cabe ao conjunto das esquerdas mas construir um grande projeto de salvação nacional e aí nós esse projeto passa por afirmar políticas públicas com a capacidade de geração de emprego indução do crescimento resgate da dignidade das pessoas nós precisamos apresentar um projeto para a sociedade que resgate a capacidade do povo brasileiro trabalhar a capacidade do povo brasileiro sonhar com dias melhores e aí a receita é aquela que nós aplicamos em 2002 fortalecer o mercado interno usar e aí eu quero dizer de uma forma muito clara ter claro que a Petrobras o pré-sal não se fala mais do pré-sal gente assim o pré-sal ia ser independência do Brasil quando nós falamos isso casualmente foi quando nós tivemos crises internas o pré-sal é estratégico a Petrobras ela é uma das maiores petroleiras do mundo e ela induzindo o desenvolvimento a partir de ações concretas que beneficiam também o povo brasileiro é uma é uma estratégia importantíssima para que a gente possa apresentar esse projeto de construção nacional então eu quero dizer assim de forma muito clara a Joyce Ramos aqui me dizendo nenhum presidente olhou para o sul e para a Rio Grande como presidente Lula trazendo o polo naval é verdade a gente pode comparar com quem quiser mas ninguém fez o que foi feito aqui quando nós tivemos o polo naval a Suzeli dizendo aqui precisamos fazer as pessoas acordarem é exatamente esta tarefa e aí eu quero já concluindo esta minha live aqui agradecer a participação de todos aqui nessa interação que nós tivemos dizer de forma muito clara esta decisão coloca Lula de forma definitiva com a possibilidade de disputa nós temos que aqui cá para nós nós temos que proteger a vida do Lula eu vi agora há pouco num grupo nacional aqui do PT a pessoa dizendo isso muito preocupado porque o Lula ele deverá sofrer obviamente os mais variados ataques possíveis e a vida do Lula é a esperança do povo brasileiro então nós temos uma tarefa proteger a vida do Lula mas mais do que isso nós temos uma tarefa que é importante voltar a ter esperança voltar a acreditar que é possível sair deste buraco terrível que nós vivemos né voltar a sonhar com a ideia de que nós vamos construir um projeto com uma capacidade de não dialogar mais com o morticínio que nós estamos vivendo por incapacidade por ignorância por falta de por ser irracional nós estamos aí com quase 400 mil pessoas que perderam a vida né no final de semana eu tive acompanho uma tragédia de um amigo um jovem 37 anos acabou vitimada pelo covid e tantas histórias que nós temos e vivemos aqui e acabamos divulgando isso né tantas histórias tristes que nós temos que usar essas histórias para nos mobilizar e ter a capacidade de fazer este enfrentamento surge uma estrela ela chama-se Luiz Inácio Lula da Silva surge a esperança de que é possível agora não vai ser fácil não achem que vai ser uma corrida fácil vai ser uma corrida muito difícil há pessoas que ainda estão sofrendo o canto da sereia né ainda ainda acham que este presidente que está aí tem alguma capacidade de gerir o país e que portanto nós vamos ter uma tarefa muito importante que é uma tarefa de nos organizarmos nos tornarmos verdadeiramente militantes da esperança e construirmos sim uma alternativa para o nosso país quero agradecer a participação de todos muito obrigado viu era fazia muito tempo que eu não fazia uma live aqui da minha página quero agradecer a participação de todos a Michelle Saraiva aqui interagindo com a gente a Fátima obrigado a todos e todas que tiveram aqui com a gente a Raquel aqui com a gente também um beijo no coração hoje durmo feliz dia fantástico e nós vamos a partir de hoje nos dedicarmos a construir o futuro de um Brasil melhor é possível acreditem acreditem ajudem façam com que as pessoas que ainda não enxergaram comecem a enxergar que é possível voltar a ser feliz neste país e a felicidade passa por Luiz Inácio Lula da Silva beijo no coração de todos vamos à luta